Olá, cursista! Eu sou a professora Aline Amorim e nesse vídeo complementar eu vou mostrar especialmente para aqueles cursistas que irão fazer a prática aqui na plataforma MOOC, porque a versão é um pouquinho diferente e pode surgir um pouco de dúvida, afinal de contas, essa versão aqui da plataforma ela é um outro tema, uma outra versão diferente da plataforma que eu gravei o tutorial. Então, vamos rapidamente passar aqui nessa versão também para que todos se sintam confiantes em fazer essa prática. Vamos lá! Então, partindo do pressuposto que você já chegou aqui na sala de prática e já criou a sua tarefa, você tem duas possibilidades. Aqui está a tarefa criada, clicar na tarefa ou aqui em editar configurações. Então, clicando na tarefa, você vai entrar na tarefa e não vai ter, pode ser que não tenha o bloco de configurações da mesma forma que apareceu no outro vídeo para você. Por quê? Nessa versão, nós contamos aqui também com essa engrenagem. E aqui nessa engrenagem, onde estão todas as possibilidades também de configurações dessa tarefa. Então, veja aqui, cliquei na engrenagem e eu tenho aqui avaliação avançada. Da mesma forma que eu tenho lá na outra versão que eu gravei no tutorial. Então, aqui avaliação avançada e eu vou escolher o método de avaliação rubrica. Automaticamente, eu entro naquela tela, né, definir a nova avaliação. E aí, segue aquele mesmo procedimento que está lá no vídeo, tá? Então, a única diferença que pode acontecer é que aqui você vai direto ali na engrenagem para fazer essa configuração. Ou então, a outra possibilidade, tá? Como eu já tinha falado, você aqui na tarefa vir aqui, editar configurações. E você vai cair direto na tela aqui de configuração da tarefa e vai vir aqui em nota. E aqui, no caso, eu já tinha mexido, né? Eu vou escolher rubrica e vou salvar e mostrar. E voltei novamente para aquela tela de engrenagem onde eu vou precisar ir no método de avaliação avançada para definir a minha rubrica. Então, perceba que existem vários caminhos e depois o procedimento de construção, de criação da rubrica é o mesmo. Veja aqui, ó, nome, eu vou definir a rubrica, vou colocar uma descrição se eu quiser. E cheguei aqui naquela tela, então, de critérios que é idêntica à tela que eu já expliquei lá no outro vídeo. Se você ficou com dúvida, volta lá naquele vídeo que a partir daqui desse ponto é o mesmo procedimento.